E aí família, tudo bem? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje, trazendo para vocês as novidades da próxima temporada 8, que vai se chamar Operadores das Sombras. Essa nova temporada está prevista para chegar na próxima quarta-feira, dia 28 às 21 horas. E a atualização deve sair entre segunda e terça-feira, trazendo as novidades. Para quem não viu aqui no canal, tem diversos vídeos mostrando as novidades da atualização, buff, nefes, mudança no Battle Royale. Muito interessante a mudança, é pequenininha, mas é bacana, é válida, entre outras coisas, tá bom? Se você é novo, chegou agora no canal, se curtiu o conteúdo, se inscreve, se curtiu o vídeo, deixa um likezão e também ativa o sininho para receber as notificações. E também aproveitando, quero convidar vocês para dia 28 também, no dia da nova temporada, que vai cair na quarta-feira. Vai acontecer o evento do COD, chamado COD Next, e nesse evento eles vão falar sobre o COD Mobile, vão trazer algumas coisas sobre o jogo. Então, eu estou muito ansioso para acompanhar esse evento, ver as novidades do COD Mobile. O evento vai começar por volta das 13 horas e eu vou estar em live aqui no canal. Quem quiser comparecer, acompanhar o evento na minha companhia, vai ser bem-vindo, tá bom? Vamos ver as novidades para o nosso joguinho, perfeito? Então, vamos para as novidades. A nova temporada, já falei, vai se chamar Operadores da Sombra. Vai trazer aí uma nova arma, que vai se chamar LAG-53, também conhecida como FAO. Também vai trazer uma nova vantagem, um novo passo de batalha, entre outras coisas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui o trailer da temporada e depois o trailer do passo de batalha, tá bom? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Legal, hein? O trailer ficou bacana. Aqui eles mostram a nova arma mítica, a Jack-12. Eu mostrei no vídeo de vazamentos, tá legal. Eu reagi no vídeo lá. O pessoal curtiu. A personagem que vai chegar junto com a Jack-12 mítica. E no final, eles mostram, tá? O personagem que veio junto com a Krieg-6 mítica. Então, ela vai voltar também na próxima temporada. Porque eles vão trazer uma nova camuflagem para essas duas armas. O M2 Games, como assim? Então, quem completar o nível mítico máximo das duas armas, tanto da Jack-12 como da Krieg-6 mítica, eles vão disponibilizar uma camuflagem especial. É essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, é um novo método, um novo jeito que eles conseguiram de arrancar um dinheirinho da galera, né? Com essa camuflagem especial para essas duas armas. Mas, eles, né, sempre conseguindo aí um jeitinho de arrancar uma grana da galera. Agora, vamos para o trailer do Passo de Batalha. Esse é o trailer do Passo de Batalha. Eu mostrei para vocês também nos vazamentos, os personagens das armas. Foi o que eu disse no vídeo dos vazamentos. São skins legais, em armas, né, não tão boas assim. Teve gente que gostou, teve outros que não gostaram, né? É o normal. Então, esse é o Passo de Batalha. E também o Passo de Batalha do Cofre, que vai voltar. Personagens do passe. Dá um pause aqui, beleza. Tem que ser rápido, porque passa muito... Aí, pronto. Então, tem aqui o Samuel, junto com a CX-9. Tem também uma MW-11, junto com a Iskra. Tem também aqui o Stone. Esse Stone tá legal. Personagem bacana. A skin dele. Tem a RPD. O pessoal gostou da personagem feminina. Mas tá no passe, né? Tá. Que é a Zoe. Ela tá aqui mostrando a FAO, ou LAG-53. Tá bonita essa FAO aqui. Bem diferente, né? O design. Essa parque, junto com as VAL, é do Cofre. Tá legal a parque, mas a arma não tá tão legal assim. E aqui o passe completo. Tá. Quatro personagens. O Samuel, Zoe, Iskra e Stone. RPD. A MW-11. MK-2. Atirador. A CX-9. A SMT. E o novo fuso de assalto. LAG-53. Já falo. A versão normal dela no passe de batalha gratuito. Escalão 21. E a versão dela é pica no escalão 50 do passe de batalha premium. Uma coisa que vocês perguntaram, se ela vai receber a FAO, a versão lendária. Então, nos vazamentos, eles encontraram lá o nome da FAO lendária. Só que parece que o jogo não adicionou ela ainda. Porque os vazadores não encontraram lá a roleta dela. Mas eles devem adicionar após a atualização. Então, eles colocaram aqui como destaque o Azui. Tá bacana. Tem o novo perk, Assassino. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Um pouco mais à frente. E tem aqui o assinatura mensal do passe de batalha. Beleza? E o passe que vai voltar é o In Deepwater. Aí, ó. E tem a Rose, o Hulk, o Water e o Merrick. Pô, na época esse passe foi da hora, hein, mano. Quando voltou, não veio o Merrick. Pô, foi bacana. Ah, tem aí a BK57 e a DRH. DRH é meta, né, mano. DRH é meta no multiplayer pra caraca. Top meta quebrada. QXR, Bison. Então, são essas armas e personagens que vão voltar no cofre. Eles não estão trazendo, né, os passes mais antigos. Não vai vir, cara. Tá complicado. Espero que em algum momento eles adicionem o passe da Season 1, do lançamento do jogo. O passe do SOP, Corban Tracker. Hum, tá difícil de voltar. Se esse voltar, meu amigo, vai ser hype demais. Joia? Lembrando também que vamos ter o reset da Ranked. Tanto no multiplayer como no Battle Royale. E as principais recompensas vão ser o personagem Ajax no Battle Royale Grandmaster 3 e uma OTS-9, uma SMT no Grandmaster 3 no modo multiplayer. E também vamos ter uma nova fase de torneio, uma nova temporada com essa camuflagem que vocês estão vendo. Vamos continuar aqui, as informações. Então, a nova arma. Ele é a G53. Fiz um vídeo exclusivo sobre essa arma, mostrando detalhes, né, bem completos, detalhes da arma. Bem bacana. Essa é a nova vantagem, novo perk assassino. Como ele funciona? Você vai usar ele, tá? Depois de 1 minuto e meio ou 90 segundos, os plays inimigos que utilizaram uma sequência de 3 Streakers ou com um KD maior que 4, eles vão ficar exportados no mapa. Como se fosse um Vant. Então, vai mostrar onde esse inimigo tá lá no mapa. Se você eliminar ele, você ganha pontos extras de Streaker. Bom, assim que vai funcionar. Então, esse perk vai ser contra os Tryhard e contra os campers que gostam de ficar, né, só fazendo kill, usando Streaker e querendo pegar nook. É isso. O passo de batalha, eu mostrei pra vocês no começo. As armas. O novo mapa do modo multiplayer, o mapa combine do KOD BO3. Cara, joguei muito esse mapa. Meu amigo, joguei pra caraca, tá? Legal. E o interessante é que eles, quando adicionam mapas de KODs mais antigos, eles reformulam o mapa na parte gráfica. Ele vem muito bonito para o jogo, demais. Fica bem da hora. Aí, ó, imagens do mapa. Caraca, nostalgia demais, mano. Cê é louco, BO3. Olha como o mapa ficou bonito, cara. Eles capricham, eles dão uma repaginada, reformulada no mapa, né? Muito bonito. Eles vão colocar o modo PLink nesse mapa aqui, porque esse mapa é propício pra fazer isso, porque é o mapa do BO3. O BO3 tinha, né, o pack, o jumpzinho, né? O boostzinho do pulo. Então, tinha como andar pela parede, enfim. Então, esse mapa aqui é propício pra isso. Estão colocando. Vai ter também, né, as recompensas do... O passe de desafio. E nessas recompensas, eles vão disponibilizar a nova munição, o novo carregador de Ajec 12, que é o Bafo do Dragão. Eu fiz um vídeo exclusivo também, específico sobre esse carregador há um tempo atrás, quando ele apareceu no beta teste, com um dano absurdo, mostrei lá o dano e tal, só que agora, na atualização, na versão coreana, mudou. Mudou e eu vou gravar outro vídeo falando sobre essa mudança, porque, né, vocês vão ver no vídeo. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e eles vão disponibilizar outras, colocar outras recompensas nessas... no passe de desafio. É o que tem atualmente. Você vai fazer as missões, ganhar as experiências e receber as recompensas. Trocaram, tá, pelo... sazonal e pelo login diário. Não tem mais, tá? É outro tipo de evento agora pra vocês receberem as recompensas gratuitas. Aí eles vão trazer, né, como sempre, os sorteios, as roletas. Já mostrei pra vocês a Jack 12 Mítica, a MK9 Lendária, a HDR, entre outras coisas. Tá no vídeo de vazamentos. Dá uma olhadinha lá que tá da hora pra caraca o vídeo de vazamento. Tá bem engraçado. E o passe que vai voltar... Ah, além daquele que vai voltar, né, o In Deep Water, vai trazer também o Fuga de Tóquio. Então, são dois passes que vão voltar do cofre. Legal isso. O Fuga de Tóquio é um passe muito da hora. Tá? Mas, o que eu falei, eles precisam trazer aqueles passos mais antigos, mais nostálvicos. Estão demorando muito pra fazer isso. Demais, demais, demais. E, né, aqui fala também sobre a camuflagem especial das duas armas, a Krieg Sik Mítica e a Jack 12 Mítica. Uma camuflagem diferente, tá? Se vocês uparem a arma no máximo, você vai ganhar essa camuflagem. A camuflagem é mais cara do COD Mobile, porque a botar uma Mítica no máximo é uma prata. Uma prata. Então, eles vão colocar esse novo método de tirar dinheiro da galera, né? Beleza? Então, pessoal, essas são as novidades da próxima temporada 8. Lembrando que dia 28, a quarta-feira, agora tem um COD Next. Às 13 horas, vou estar em live acompanhando as novidades. Estou ansioso demais para ver o que eles vão mostrar lá. Pode ter um teaser do novo mapa Battle Royale. Eu fiz um vídeo do Battle Royale ontem, mostrando uma novidade que eles modificaram o método de resgate do voo, o retorno do player para a partida. Está bem da hora. Uma pequena mudança, mas bem positiva. Agora, eles estão olhando com mais carinho para o Battle Royale, voltando com as novidades para esse modo, porque atualmente Multiplayer, 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 mapa de Multiplayer e várias coisas para o Multiplayer no Battle Royale só estava empurrando habilidade. Aparece que agora eles estão começando a modificar, a trazer algumas coisinhas novas. Isso é bem bacana para o modo Battle Royale. O que eu dou não, muitas pessoas jogam também, além do Multiplayer. Está bom? Então é isso. Estamos juntos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e... Falou!